A professora de Ciência Política, Maria Hermínia Tavares Almeida, discorre em um documento de sua autoria sobre a desigualdade brasileira. O porcento mais rico se apropria de mais de um quarto de toda a renda total. Vai além o texto. No Brasil, as desigualdades de renda e patrimônio são imensas e duradouras. Sua trajetória e os dados que a comprovam estão no excelente livro que ela recomenda a leitura Uma História de Desigualdade, a Concentração de Renda entre os Ricos no Brasil, 1926-2013. Autoria de Pedro Ferreira de Souza, pesquisador do IPEA. O trabalho deixa claro que o Brasil não é só uma nação desigual entre tantas as outras, mas ocupa lugar especial entre aquelas para as quais não há dados confiáveis. Só aqui, só aqui, segundo a informação dele, entre aquelas entre os quais os dados, entre aquelas entre os quais, ao contrário do que eu disse, Sr. Presidente, há dados confiáveis, ele disse. Só aqui e no Catar, o país mais rico do mundo por habitante, graças às suas reservas de gás, Um por cento do topo da população se apropria de mais de um quarto da renda total. Cerca de 1,4 milhões de brasileiros aboconha aproximadamente o mesmo naco de riqueza nacional que os 102 milhões de mais pobres, ou seja, 50% da população. Dito de outro modo, o grupo dos 10% mais rico detém pelo menos 35% da renda nacional. Seria preciso crescer a taxas muito elevadas durante muito tempo para que a pobreza fosse vencida sem alguma redistribuição dos mais pagos menos afortunados. A concentração de renda cria seus próprios mecanismos de perpetuação. Ela também associa-se com frequência, reforça outras expressões de desigualdade. No padrão de serviços sociais recebidos por uns e outros, nos equipamentos urbanos disponíveis no acesso à própria justiça, no tratamento que merecem dos agentes públicos, no respeito aos direitos individuais, tudo confluindo para uma convivência social embrutecida e violenta. Por isso que aumenta casos de depressão e de suicídio, como tivemos ontem uma sessão na Comissão de Direitos Humanos, presidida naquela oportunidade, que foi autora do requerimento pela senadora Leila Barros. Um dado que me preocupou, que eu vi também, o senador Rizalcir, esta semana, que morre mais policiais no Brasil, de suicídio do que no confronto com os bandidos. É assustador e claro aí nós mostrarmos a nossa solidariedade e o que fazer para a situação também dos policiais. É possível que o Brasil tenha perdido a oportunidade de se tornar um país socialmente menos iníquo e um tanto mais decente. Mas como não podemos saber ao certo, é importante que os vexames da desigualdade e da pobreza, banidos dos horizontes da profana aliança dirigente entre aqueles que só pensam em si mesmo. Infelizmente, os porta-estandarte do atraso cultural e o populismo de extrema voltam a ocupar espaço no discurso do centro político. Os extremos não interessam a ninguém.